O Chicano, quero o Grim Reaper O como importa a opinião de quem nunca construiu nada Lembro de vários que falou de mim Nós é a voz, a cara, nós é inspiração pra molecá E quem contra tentar sabe que é triste o fim Ao de T.T. sem teto, 1 em 4 foi certo Negue magrelo na naveira, ele joga ladrão Viu que tá tudo certo, então forte, sincero Tira uma foto e manda lá pro seu filhão Fim de semana, chega o mutalado, o condomínio Até o síndico embrasou e ele não é disso não Ela vem pro job, senta forte, o Pix canta lindo Não quer saber de amor, ela vem pelo cifrão Simplifiquei, fiz 10, vira 100 mil no fácil Quando vi já tinha um caixa, a vida mandou Eu sempre sonhei com a gel e servido blindado Os banco branco congelado e Deus na direção Tudo o que eu passei, me serviu de aprendizado Quem não é visto nem lembrado, eu sou a prova disso Eu chorei, confesso, sou pequeno e falho Perdoar pelos pecados arquicometidos Tudo o que eu passei, me serviu de aprendizado Quem não é visto nem lembrado, eu sou a prova disso Eu chorei, confesso, sou pequeno e falho Perdoar pelos pecados arquicometidos Certeza da tua colega e louco semeia Cuidado tem louco e pele de ovelha Com a mente eu me lembro, penso várias besteiras Me lembro bem na época de tripeira Pra solução que eu tenho várias maneiras Vale lembrar, vida não é brincadeira Só peço a Deus que me proteja Simplifiquei, fiz 10, vira 100 mil no fácil Quando vi já tinha um caixa, a vida mandou Eu sempre sonhei com a gel e servido blindado Os banco branco congelado e Deus na direção Tudo o que eu passei, me serviu de aprendizado Quem não é visto nem lembrado, eu sou a prova disso Eu chorei, confesso, sou pequeno e falho Perdoar pelos pecados arquicometidos Tudo o que eu passei, me serviu de aprendizado Quem não é visto nem lembrado, eu sou a prova disso Eu chorei, confesso, sou pequeno e falho Perdoar pelos pecados arquicometidos Perdoar pelos pecados arquicometidos Saia, eu sou a prova disso Se... Aliás... Perdoar por... Linhas... Obrigado.